Ocorrendo iminente risco de vida de algum dos contraentes, e não sendo possível a presença da autoridade competente para presidir o ato, o casamento poderá realizar-se na presença de seis testemunhas, que compareceram, dentro de cinco dias, perante a autoridade judiciária mais próxima, a fim de que sejam reduzidas a termos suas declarações. Ocorrendo iminente risco de vida de algum dos contraentes, e não sendo possível a presença da autoridade competente para presidir o ato, o casamento poderá realizar-se na presença de seis testemunhas, que compareceram, dentro de cinco dias, perante a autoridade judiciária mais próxima, a fim de que sejam reduzidas a termos suas declarações.